Cara, eu sou natural de Fortaleza, no Ceará, nascido e criado 18 anos, vindo de uma família com uma boa estrutura familiar, pais divorciados, mas uma boa estrutura familiar, mas com muita dificuldade financeira, a gente tinha. Muita dificuldade. Não era pobre, mas classe média baixa, digamos assim, mas estudava na melhor escola. E aí, por isso que eu sou um fiel crente de que educação é o que muda uma sociedade. Quando você tem educação, o teu horizonte te abre assim. E quando você sabe que algo é possível, você fala, se essa pessoa fez, por que eu não consigo? Então, o ponto que é, a gente morava num bairro relativamente, não era periferia, mas era de baixa renda, e muitas pessoas ao redor acabaram se perdendo para o mundo do crime, mas na escola eu via, não, o pai do meu amigo tem mais dinheiro, eu vou ser mais foda do que ele. E tinha esse orgulho, essa ambição. Então, quando eu completei 18 anos, tinha entrado na Federal do Ceará, passado em segundo lugar para a Federal e tal, e falei, não, vou embora, vou para os Estados Unidos, vou aprender inglês. Tinha família que morava lá, tinha uma empresa de limpar casas, mas moravam numa casa espetacular. Muito acima do padrão da Guia. Muito acima, assim, era na frente de um lago, dois andares, cinco quartos, etc. E tal, casa espetacular nos Estados Unidos. E aí eu falei, poxa, eu vou para lá, vou aprender inglês, vou juntar uma graninha. Que ano era isso, cara? Isso foi em 2005. 2005. E aí eu fui para limpar casa, né? E adorava, adorava. Muita gente sempre perguntava depois, você não tem vergonha de dizer que você é faxineiro? Cara, eu adorava, era a minha independência, eu estava ganhando dinheiro, eu estava aprendendo inglês, eu estava em outro país. Então, era a minha emancipação como um indivíduo. E com certeza de que o inglês ia servir para me abrir muitas outras portas no futuro. Eu já tinha uma visão de longo prazo de que aquilo ia me ajudar. porque onde eu cresci, eu falei, olha, eu adorava o mercado financeiro desde criança, já era o que... Eu tive muita sorte nisso, eu já sabia que eu gostava de investimentos. Sete anos de idade eu assistia o Bom Dia Brasil falando, ah, o dólar subiu a economia, não sei o quê. Já me chamava atenção já. Já me chamava atenção. Então, aquele negócio do longo prazo, eu não sabia onde seria, mas eu sabia, olha, ter o inglês... A direção. A direção, exatamente. Não imaginaria que eu ia virar influencer. Mas esse aqui é o legal da vida. E me ajuda, tudo isso me ajuda para eu estar onde eu estou hoje. Cara, olha que bizarro. Às vezes você foi influenciado lá pelo Bom Dia, que naquela época era a TV. Você já parou para pensar que hoje, talvez você seja esse Bom Dia TV para um milhão de pessoas. É verdade. Caraca, eu vejo o André falar, e pô, é isso que eu quero fazer na minha vida. Não entendo muito, mas eu gosto. Deve ser muito louco. É verdade, eu não tinha parado para pensar. E a resulta é que eu fiquei nos Estados Unidos um ano e eu falei, olha, agora já cumpri a minha meta. Aprendi inglês e tal, tá pronto para ir para a próxima. E uma outra sorte que eu tenho muito na minha vida é que a gente tem descendência, ascendência finlandesa. Finlandesa? Finlandesa. Minha avó é finlandesa. Vindo direto à Finlândia mesmo. Vindo direto, ela mesmo. Então, a minha mãe pegou o passaporte e para você ver como Deus escreve certo por linhas tortas, né? Eu era o único de menor de idade quando minha mãe adquiriu o passaporte. Consequentemente, eu ganhava automaticamente. As minhas irmãs já eram maiores de idade, não conseguiram. E eu fui o único que tinha interesse e fui efetivamente de buscar para morar na Finlândia. Agora, só uma curiosidade, antes de você continuar aqui, Mr. Gil, a sua avó teve um motivo específico para vir para o Brasil? Ela era bebê, seis meses de idade, 1938. Os seus pais eram missionários da igreja adventista finlandesa e foram enviados para o Brasil. Meu avô falava 12 idiomas e a minha avó, bisavó no caso, e minha bisavó nove. Então, eles foram mandados para o interior do Paraná, assim, no meio do nada, lá para tentar ser, para colonizar, não, para ser missionários, né? Para trazer a igreja adventista para cá. Porque eu nunca tinha, pouquíssimas vezes eu tinha ouvido, assim, tipo, ah, não, sou descendência finlandesa. Você vê, mas é o normal. Eu sou catarinense, sou catarinense, então lá é muito normal o alemão, o italiano, e muito por causa da guerra. Então, eu estava para perguntar, quantos idiomas você fala? Hoje eu falo cinco. Ah, então é meio de família, você é meio poliglota, né? Exato. A minha esposa é finlandesa, então a gente fala finlandês. Elas falam, a minha esposa com os filhos falam mais finlandês e tal, então sempre interagindo. E aí, em 2007, eu fiquei um ano nos Estados Unidos, voltei em 2006 para o Brasil, quase no final de 2006, esperei alguns meses, e aí, começo de 2007, eu fui para a Finlândia, e que eu queria ir para a Finlândia. Aí você aprendeu inglês nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Para me capacitar para poder ir para a Finlândia. Ah, mas aí você, até lá então você era faxineiro. Isso. Aí você foi para a Finlândia por que motivo? Aí eu não queria ficar no Brasil, e eu falei, poxa, eu quero ir para a Europa agora, quero ir para a Finlândia, mas como? Eu tinha só seis mil dólares economizados, mas como? Seis mil dólares, aquela época era uma grana. Era doze mil reais, mais ou menos, mas assim, doze mil reais hoje é muito menos, em 2006 era bastante. Era uma grana legal, deu para acumular uma grana legal para aquela época. E aí a gente tinha descoberto que a Finlândia tinha, para todos os homens, você poderia fazer o exército, que era um programa de um ano, certo? Só que eu não queria ir para o exército finlandês. Eu falei, você está doido, eu não falo finlandês, e ir lá para ficar na floresta a menos 40 graus. Eu falei, não, mas existe um programa chamado Serviço Civil. Por que que é isso? Todo cidadão finlandês, se nasceu na Finlândia, você é obrigado a passar um ano prestando serviço para o governo, majoritariamente no exército. Uma pequena porcentagem diz, ah, eu não quero pegar em armas, né? E aí vão fazer um serviço civil. Por quê? Porque foi um país que foi invadido pela Rússia, que entrou em guerra com a Rússia e tal, então eles têm essa cultura de você, não, tem que, nós temos que ter uma população apta a nos defender. Todo mundo vai, passa um ano. Inclusive teve até agora, acho que nos últimos dias, algo relacionado a isso, que o Putin falou, acho, da Finlândia e da Suécia, se participarem, foi da Finlândia, não foi? Sim, sim. Então já tem um histórico. É, já tem um histórico, exato. E até nos treinamentos do exército, eles falam assim, todo treinamento é, e se o nosso inimigo estiver vindo do leste? É sempre do leste, porque a Rússia é onde a Rússia veio. O cara já criou um mindset ali. Não, eu, exato. inconsciente. Aí em 2007, eu fui para lá, consegui que o Estado do Filandês pagasse a minha passagem, e eu fui para lá para fazer serviço civil. Então você chega lá no ambiente para fazer um treinamento de uma, duas semanas, não lembro, e aí você tem que buscar algum emprego, alguma repartição pública para fazer, seja, biblioteca, hospital, creche, coisas assim. É remunerado? 3 euros por dia. Uau, só para ser um escravo aqui. Só que era suficiente, era 3 euros por dia, pagavam o teu aluguel, te davam um vale transporte e um vale refeição. Mas era 3 euros por dia, eu fiquei mais ou menos assim durante um ano. E aí eu fui para lá fazer esse treinamento, tudo em Filandês, e os caras, você é doido, o que você viu fazer aqui o Brasil, terra quente, legal, praia, eu ia ser aqui nesse Gabriel. Eu, porra, fascinado, alucinado, experiência nova, novo país e tal. E eu sempre dei muita sorte porque ao longo da minha trajetória eu fui conhecer pessoas que me ajudaram. E foi fundamental conhecer uma brasileira chamada Mira que me deu um suporte fenomenal lá quando eu estava. 18 anos, 18, 19 anos eu tinha. E... Ela falou assim, olha, quando você estiver nesse treinamento, no final de semana você está livre, vem e fica aqui na minha casa. Ela tinha família, constituída, casada com o Filandês, fica aqui em casa que vai ter um porto seguro pra ti e eu te ajudo. Abertura de conta, pra ir no documento, como se fosse cartório, coisas assim. A comunidade lá é grande? Não era, não era, mas era uma pessoa que já ajudava intercambistas e eu conhecia esses intercambistas e ela meio que me acolheu. Então ter esse ponto de início, essa base sólida me ajudou muito no desenvolvimento depois. E aí resulta que passado esse treinamento eu fui buscar emprego e consegui emprego numa repartição da alfândega administrativa. E aí beleza, eles pagavam aluguel e minha vida se deslanchou lá. Tava super feliz, ganhando três euros por dia com a minha própria casa, independente, outro país. Tava aprendendo finlandês, alucinado pra aprender finlandês e tava aprendendo finlandês bem, cheguei a aprender bem. E aí no final desse primeiro ano ele falou, beleza, vou buscar agora onde estudar, vou estudar em alguma universidade aqui, queria estudar. E lá tem universidades muito boas e gratuitas. Na Finlândia. Na Finlândia. E aí eu acabei entrando na melhor, não somente da Finlândia, mas da Escandinávia. Não era a melhor da Europa, era a posição de 17 naquela época da Europa, mas da Escandinávia é melhor. Ou da região nórdica. E aí a vida foi dali, estudando, a gente podia entender mais detalhes. Eu nem sabia dessa parte da sua vida da Finlândia, então você já tá se sentindo um viking aqui, daqui a pouco pega os escudos. Exato.